Valeu Jay Summer, valeu Jay Mack 85% das mulheres gostosas, elas não usam sutiã Elas ficam com o peitinho livre, tá ligado? Eu tô certo ou tô errado? E aí, preteaco? Faz videozinho gostoso, manda no zap do preto Blusinha sem sutiã, destacado, piscina o peito Olha como é que ela joga, ela rebola perfeito Não basta ter peito grande, tem que ter piscina o peito Não basta só ter peito grande, tem que ter piscina o peito Estigando o Jay Summer, e o Mack, ela faz o trabalho perfeito A posição que eu peço a ela, ela faz com a unidade Mamã na porta da cama, depois me dá na hidromassagem Ela fica de quatro, ela vira uma puta de verdade Ela fica de quatro, ela vira uma puta de verdade A posição que eu peço a ela, ela faz com a habilidade Mamã na porta da cama, depois me dá na hidromassagem Ela fica de quatro, ela vira uma puta de verdade Ela fica de quatro Que ela fica de quatro e vem, não quis tirar, rastei pro Lassalanger Que ela fica de quatro e bagulho Fica de quatro e bem, não quis tirar Arrastei pro lançar, lanchei Foi um vídeozinho gostoso Quando eu uso a vida preta Blusinha sem sutiã, destacou a piscina Olha como é que ela joga Ela rebola perfeito Não basta ter peito grande, tem que ter piscina Não basta só ter peito grande Tem que ter piscina Tem que ter piscina no peito Estigando o DJ Summer No Mac Ela faz o trabalho perfeito A posição que eu peço a ela Ela faz com habilidade Me mama na porta da cama Depois me dana e dou a massagem Ela fica de quatro Ela vira uma puta de verdade Ela fica de quatro Remascar é nóis Marando bela noz A renda respeita Brabão de pegar os pitbull na pica Brabão Quando o PH chega lança no Youtube Fudeu Rafa Tchau, tchau.